Quero que você me ame como sempre quis Essa música eu já mostrei que foram unânimes se disseram que ela não era boa Que eu cantava mais feio que sapo na lagoa Que eu não tinha cara de artista e que minha obra era muito intimista Estava muito mal, não tinha expressão corporal, não era baiano nem homossexual Não transava droga e que minha música também era uma droga E anticomercial, elemental, etc. Minha letra não tava com nada e tava só na terra minha namorada Disseram que eu era feio, minha família era feio, meu cachorro era feio, minha voz era feio, minha música era feio Você entende? Não? Ou você é uma daquelas pessoas? Quero que você me ame como sempre quis E que tudo mais seja muito feliz Quero que você me ame como sempre quis E que tudo mais seja muito feliz Meus parentes e amigos já me disseram que não é nada disso Mas nunca compraram meu disco Já cantei nos colégios, sanatórios, botecos, penitenciários e até no hospital Mas somente entre os loucos é que eu fiz um sucesso mais ou menos legal Legal! Tanto tocar meu compacto na minha vitrola Já gastei duzentas e vinte agulhas Mas não consegui tocar meu disco nem na rádio batulha Me botaram, me botaram, me botaram Me chamaram de cantor incompetente Até que eu resolvi gravar no selo independente Me malharam, me malharam, me malharam Até que eu me tornei um metadeiro e cantor de rock dos mais inconsequentes Você entende? Não? Ou você é uma daquelas pessoas? Quero que você me ame como sempre quis E que tudo mais seja muito feliz Quero que você me ame como sempre quis E que tudo mais seja muito feliz Vamos dar uma subida de sonho pra valorizar a música Mas o tempo foi passando e a coisa foi mudando Eleição 85, festival e rock milho Pergunte que assume o que faz E a moçada num vazio Meu cabelo despenteado Uma poçada e desbotado Virou funk e atual Legal! Minha roupa sempre suja Marrotada e encartida As gatinhas hoje brigam para darem mordidinhas Numa coluna social um considerado crítico musical Escreveu até que eu sou um razoável eletrista Surrealista E eritista É isso aí! Minha dança antes tão desengostada Virou break E eu até já fui contratado pra cantar Dewey para um shake Minha música sem neve Virou canção de protesto Por excesso de sexe no mercado musical E finalmente me tornei o mais famoso E consagrado metaleiro E roqueiro das paradas de sucesso nacional Federal Internacional Mundial Que legal! Que legal! Essa é a história de um metaleiro que estourou no mundo inteiro Quero que você me ame como sempre quis E que tudo mais seja muito feliz Quero que você me ame como sempre quis Quero que você me ame como sempre quis E que tudo mais seja muito feliz Netflix O caminhol Nos homens E que tudo mais vimos Que legal! Se 21 recommandos